Olá alunos, meu nome é Edi Cleia, sou professora de matemática e hoje vamos trabalhar notação científica. Notação científica. A notação científica é utilizada quando queremos expressar números muito grandes ou números muito pequenos. Vamos supor que pretendemos calcular a distância em metros desde o planeta Terra até ao Sol. O resultado deste cálculo consiste num número muito grande que se torna difícil não só de escrever, como também de ler. Da mesma forma, se desejarmos calcular quantos gramas pesam um átomo, seria necessário um número muito pequeno e aqui, mais uma vez, torna-se difícil utilizar o formato convencional a que estamos habituados. Para transformar um número em notação científica, é necessário entender o que são potências de base 10. Da definição de potência, temos que 10 elevado a 0 é igual a 1, 10 elevado a 1 igual a 10, 10 elevado a 2 é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100, 10 elevado a 3 é igual a 10 vezes 10, que é igual a 1000, 10 elevado a 4 é igual a 10 vezes 10, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000, 10 elevado a 5 é igual a 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que é igual a 100.000. Observe que, na medida em que o expoente aumenta, também aumenta a quantidade de zeros da resposta. Veja também que o número que está no expoente, é a quantidade de zeros que temos à direita, isso é equivalente a dizer que a quantidade de casas decimais andadas para a direita é igual ao expoente da potência. Por exemplo, 10 elevado a 10 é igual a, nós temos aí, depois do 1 nós temos 10 casas, ou seja, 10 zeros. Outro caso que devemos analisar é quando o expoente é um número negativo. 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10 elevado a 1, que é igual a 0,1. 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 10 elevado a 2, que é igual a 0,01. E assim sucessivamente. Observe que, quando o expoente é negativo, as casas decimais aparecem à esquerda do número, isto é, andamos casas decimais para a esquerda. Veja também que a quantidade de casas decimais andadas para a esquerda coincide com o expoente da potência. A quantidade de zeros à esquerda do número 1 coincide, portanto, com o número do expoente. A potência 10 elevado a menos 10, por exemplo, é igual a 0, nós temos ali 10 casas após a vírgula. Transformar um número em notação científica. Veja abaixo como transformar os números em notação científica de forma prática. Primeiro passo, escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminui, o expoente ficará positivo. Se aumentou o expoente, ficará negativo. Terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10. Exemplos. Transformar o número 32.000 em notação científica. Primeiro, andar com a vírgula, colocando-a entre o 3 e o 2, pois dessa forma ficaremos apenas com o algarismo 3 antes da vírgula. 3 vírgula, o restante do número. Para colocar a vírgula nesta posição, verificamos que tivemos que andar 4 casas decimais, visto que nos números inteiros a vírgula se encontra no final do número. Neste caso, o 4 será o expoente da potência de base 10. Nós andamos 4 casas. Escrevendo em notação científica, 3,2 vezes 10 elevado a 4. Segundo exemplo. A massa de um elétron é de aproximadamente, nós temos esse número aí, em gramas. Primeiro, andar com a vírgula, colocando-a entre o 9 e o 1, pois desta forma ficaremos apenas com o algarismo 9, que é o primeiro algarismo diferente de 0 antes da vírgula. Colocamos a vírgula entre o 9 e o 1. Para colocar a vírgula nesta posição, andamos 28 casas decimais. É necessário lembrar que ao colocar a vírgula depois do 9, o número ficou com um valor maior. Então, para não modificar o seu valor, o expoente ficará negativo. Nós andamos 28 casas. Escrevendo a massa do elétron em notação científica, é igual a 9,11 vezes 10, como andamos 28 casas, elevado a menos 28, isso em gramas. Situação problema 1. Escreva em notação científica a distância entre o planeta Terra e o Sol, que é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Vamos colocar a vírgula entre o 1 e o 4. Para andarmos... Para colocarmos a vírgula entre o 1 e o 4, nós andamos 8 casas para a esquerda. Então, nós temos a notação científica 1,496 vezes 10, elevado a 8. Situação problema 2. A idade aproximada do planeta Terra é de 4,543,000,000 de anos. Escreva o número em notação científica. Para colocar a vírgula entre o 4 e o 5, vamos andar para a esquerda, 9 casos. Então, vamos colocar a vírgula entre o 4 e o 5. Então, vai ficar 4,543 vezes 10, elevado a 9. Então, essa é a nossa aula de hoje. Para assistir essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!